Bom dia a todas e todos aqui presentes. Quero agradecer a deputada Flávia Moraes, que no âmbito dessa CPI, do tráfico de pessoas, foi quem teve a iniciativa de convidar as profissionais do sexo que fazem parte do movimento das prostitutas, a Maria Aparecida, a Lourdes e a Gabriela Leite, representada aqui pelo Tadesco. Seu nome é dificílimo de pronunciar. Agradeço, Flávia, por isso, pela chance de nos ouvir em relação a esse projeto. É sempre bom contar a história de como é que esse projeto, como é que ele foi elaborado, como é que se deu a ideia desse projeto. Eu conheci a Gabriela Leite durante a campanha eleitoral. A Gabriela era candidata à deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PV, e nós fomos a um debate promovido pelo jornal O Globo e nos conhecemos pessoalmente. Claro que eu já tinha ouvido falar da Gabriela Leite. A Gabriela Leite é conhecida nacionalmente por ser uma das pioneiras do movimento político organizado das prostitutas no Brasil. Já tinha ouvido falar dela, já tinha lido o livro que ela publicou, mas eu a conheci pessoalmente nesse debate promovido pelo Globo. E nós, depois desse debate, nós nos apalavramos que se eu fosse eleito, eu tocaria os projetos e as propostas dela, e se ela fosse eleita e eu não, ela tocaria a causa, digamos assim, dos direitos humanos da população LGBT aqui. E, bom, infelizmente ela não foi eleita, eu fui, e Gabriela me procurou um dia no meu gabinete para apresentar esse projeto, a ideia desse projeto. E a primeira pergunta que eu fiz a Gabriela foi por que, havendo uma bancada feminina no Congresso Nacional, ela escolheu um homem para representar esse projeto, para apresentar esse projeto. E ela disse, olha, Jan, não é o fato das mulheres partilharem comigo a identidade de gênero que faz com que elas sejam solidárias às mulheres prostitutas ou entendam a causa das mulheres prostitutas. Então, não basta ser mulher. E, muito pelo contrário, muitas mulheres se colocam numa posição, não só de estigmatizar prostituto, mas numa posição abolicionista em relação à prostituição. Quer dizer, que é abolir a prostituição e não garantir direitos às mulheres prostitutas. Além disso, essa é uma pauta que estigmatiza o deputado. O deputado que tocar essa pauta vai necessariamente ser difamado e vai ser ofendido. E a gente precisa ter uma pessoa que segure esse tranco. Como você, ela disse, já segura o tranco de tocar a pauta dos direitos da população homossexual, você já segura o tranco de tocar a pauta das religiões de matriz africana, de tocar a pauta dos direitos humanos como um todo, você já está calejado para a difamação, para enfrentar a difamação. Então, você está mais preparado para trocar esse projeto. E, é claro, eu não podia fechar as portas para a Gabriela. Ela iria contra a minha consciência, iria contra os meus princípios. E, então, nós começamos a elaborar o projeto. Esse projeto, portanto, foi elaborado não só por mim, mas pelo movimento organizado das mulheres prostitutas. E eu digo das mulheres prostitutas porque, embora exista a prostituição viril, a gente chama de prostituição viril a prostituição exercida por homens, os homens não estão organizados politicamente como as mulheres estão. Então, foi o movimento das mulheres prostitutas que me procurou e que se organizou para apresentar esse projeto. Claro que depois, durante a construção do projeto, eu ouvi também as mulheres transgêneros, que são prostitutas. E aí eu faço uma distinção aqui entre as mulheres cisgênero e as mulheres transgêneros. As mulheres transgêneros... no caso das mulheres transgêneros, é mais complicado porque quase todas têm a prostituição como um destino. Elas são expulsas de casa, pelos pais, e a única maneira de se colocar, de se sobreviver, de se colocar na vida, é por meio da prostituição. Então, no caso das mulheres transgêneros, a prostituição é quase um destino. Ao contrário, quer dizer, das mulheres cisgêneros, em que há muito mais a questão da escolha presente. À medida que a gente foi construindo o projeto, eu fui ouvindo também as mulheres transgêneros. Mas, como todo movimento social, o movimento das prostitutas tem suas contradições internas. Todo movimento tem, o movimento sem terra tem, o movimento sem teto tem, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento pelos povos indígenas, todo movimento social tem contradições internas. E durante o processo de construção do projeto, as contradições apareceram. Então, qual foi a solução para a gente não ficar ad eterno debatendo o texto do projeto? Nós concordamos que iríamos colocar apenas o que fosse consenso entre os diferentes grupos que constituem o movimento das prostitutas. E mesmo assim, na perspectiva de que uma vez que chegamos a um texto final, a gente tinha consciência de que esse projeto seria melhorado à medida que ele fosse tramitando nessa casa e à medida que a gente fosse dialogando com outros setores da sociedade interessados nessa pauta. A saber, por exemplo, o movimento de defesa das crianças e dos adolescentes, as pessoas engajadas no enfrentamento do tráfico de pessoas, as pessoas que fazem parte do turismo têm interesse nisso, as mulheres feministas, as feministas, tantas abolicionistas quanto as não abolicionistas, outros atores sociais entrariam nesse debate, inclusive, talvez, durante o processo, os homens que se prostituem, que não estão organizados politicamente, mas poderiam, no decorrer desse processo, da tramitação e da construção do projeto e da melhora do projeto, poderiam se organizar e apresentar o seu ponto de vista. Então, só quero deixar claro isso, que o projeto, a gente sempre teve a perspectiva de que ele não está pronto, ele pode melhorar, e a função de a gente estar discutindo ele aqui é exatamente isso. E nós colocamos os pontos de consenso entre os diferentes grupos que constituem o movimento das prostitutas. Eu fiz esse histórico porque muita gente pode se perguntar, primeiro, por que eu tive essa ideia, eu já ouvi muito isso, esse deputado quer aparecer ao apresentar esse projeto. Em primeiro lugar, não pedi para apresentar esse projeto, eu fui procurado, e como um representante do povo, um representante das minorias, um representante dos grupos estigmatizados e difamados, eu não poderia fechar a porta para o movimento das prostitutas e para as prostitutas. Então, eu sou representante delas na medida em que elas me procuraram. Não levantei um dia, abri a janela e falei, vou apresentar um projeto de regulamentação da prostituição, porque eu não me prostituo, então não teria sentido abrir a janela e apresentar um projeto só por livre e espontânea vontade. Esse é um aspecto. Segundo, eu não sou, muita gente pode questionar, ora, você não é profissional do sexo, você não pode estar falando em nome delas. De fato, eu não tenho. a experiência, mas conheço muitas mulheres prostitutas, a construção desse projeto me colocou em contato com muitas delas, e elas me conferem, digamos assim, esse papel de representante. Me deram essa autoridade para representá-las aqui, na medida em que elas não têm uma representante eleita. Dito isso, vamos às características do projeto. Primeira questão, o projeto distingue de maneira muito clara exploração sexual de prostituição. Isso é fundamental. Se a gente quiser fazer um debate sério, um debate do século XXI, honesto intelectualmente, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Exploração sexual, seja de mulheres, seja de crianças e adolescentes, não se confunde com prostituição, que é uma ocupação, uma prática exercida por uma pessoa adulta e capaz. Por isso, o movimento das prostitutas está o tempo inteiro corrigindo os próprios meios de comunicação na expressão prostituição infantil. Não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um crime. Prostituição é uma prática exercida por uma pessoa adulta e capaz. O projeto, portanto, faz essa distinção muito clara, observando, inclusive, as definições de exploração sexual presentes no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro ponto. Segundo, o projeto descriminaliza a casa de prostituição. Por que isso é importante? No Brasil, prostituição não é crime. A prostituição não é crime, mas a casa de prostituição é crime. O que criminaliza indiretamente a mulher prostituta. Porque a grande maioria das prostitutas no Brasil exerce em sua profissão, ou seja, desenvolve essa prática numa casa de prostituição. A grande maioria exerce numa casa. E as casas, embora o Código Penal criminalize as casas, as casas continuam funcionando no vácuo da legalidade e na clandestinidade. E a gente tem que se perguntar por que elas continuam funcionando. Então, é preciso descriminalizar a casa, porque a grande maioria das mulheres exerce sua atividade nessas casas. E por que as casas existem na clandestinidade e operam na ilegalidade, muitas delas são exploradas e escravizadas lá dentro. É preciso, portanto, descriminalizar a casa de prostituição. A casa de prostituição precisa deixar de ser crime. Um, por esse motivo, é coibir a exploração sexual de mulheres nesses espaços, e de crianças e adolescentes, claro. Segundo ponto, sem descriminalizar as casas de prostituição, as mulheres não podem se cooperativar. Elas não podem se organizar em cooperativa e abrir uma casa sem a figura do cafetão, para usar o termo que a gente usa hoje. Elas não podem se organizar cooperativamente, porque se elas criarem uma casa, ainda que cooperativada, será crime segundo o Código Penal. Portanto, é preciso descriminalizar a casa. O projeto, portanto, faz isso. O projeto garante o direito de cooperativa, como eu falei para vocês. Ao descriminalizar a casa, garante textualmente o direito de se cooperativar. Desestigmatiza a figura desse mediador, que hoje nós chamamos de cafetão. É importante lembrar que nem todo mediador dos programas feitos pelas prostitutas, nem todo mediador é um explorador sexual. É preciso distinguir uma coisa da outra. Porque nenhum trabalhador trabalha de maneira absolutamente autônoma. Todo trabalhador trabalha em relação, no ambiente de relações. E aí eu vou estabelecer uma comparação aqui, sem demérito de nenhuma das duas profissões que eu estou comparando. Mas a modelo, por exemplo, fotográfica, ela precisa, ou de não, ou modelo de passarela, ela precisa de uma agência mediadora ou de um mediador que vai fechar os contratos para ela. E cada contrato que fecha, ele fica com uma percentagem desse contrato fechado. Então, por que a gente tem que eliminar do trabalho da prostituição essa figura? Não. É preciso, portanto, distinguir esse mediador, e muitas delas contam com esse mediador, da figura do explorador sexual. Da mesma maneira que a gente precisa deixar claro que nem todo cliente, aliás, a minoria da minoria dos clientes e das prostitutas são predadores sexuais. A grande maioria dos clientes vão lá comprar uma fantasia, um carinho, uma afeto, uma experiência sexual. Não são predadores sexuais. Quais são as vantagens desse projeto? Não, e aí, eu quero já de cara responder a questão dos 50%. Esse foi um tema muito controverso durante a construção do projeto entre as próprias mulheres prostitutas. Mas, a gente chegou num consenso porque partimos de um senso comum de que toda a sociedade minimamente justa é aquela que divide 50% em 50%. Isso porque o trabalho da prostituição é tão diverso que não dá para a gente falar de um trabalho de prostituição. Quer dizer, há mulheres que trabalham em casas de prostituição em que 100% do lucro com o trabalho que ela exerce fica com ela. A casa lucra com a bebida com o aluguel dos quartos. Ou seja, ele não se apropria de nada do que ela lucra com o trabalho que ela exerce. Mas há outras casas que a relação é outra. Eu quero anunciar a chegada do presidente e eu espero ter o substituído não com a competência que lhe é peculiar. E peço a Vossa Excelência que assuma a presidência. Bom, enquanto o presidente chega, há casas de prostituição em que as mulheres fazem um acordo de fato de 50% em 50%, porque a grande maioria das mulheres prostitutas no Brasil são mães, têm filhos. E, portanto, elas não querem exercer a atividade na casa dela. Ela precisa de uma casa para exercer. E lá, o dono da casa, muitas vezes, arca com a segurança, com a higiene, com a toalha, com uma infraestrutura que ele tem que manter. Então, ele cobra a percentagem dele e ela faz esse acordo. Há outras casas em que o acordo é outro, não é de 50% em 50%. Ele fica com 30%. E há casas em que as mulheres são exploradas, que ele se apropria de 60%, 70%. Nós temos, portanto, um caso de exploração sexual que tem que ser enfrentado. Então, por conta dessa diversidade de exercício da prática da prostituição, as prostitutas que me ajudaram a construir esse texto acharam por bem colocar um teto e um piso, depende da perspectiva. Quer dizer, no caso do patrão, no caso do dono da casa ou da dona da casa, é um teto. Quer dizer, você só pode ficar com até 50%. E no caso das mulheres prostitutas, define-se, portanto, um piso. Ela não pode ficar com menos de 50%. Então, se for um acordo pensado por elas. E quem sou eu para ir contra? Eu não sou prostituta, então eu tenho que dar voz às pessoas, as pessoas são sujeitas, elas podem falar por elas mesmas. E eu ouvi bastante as mulheres prostitutas, inclusive suas contradições. E chegamos, portanto, nesse ponto. Muita gente diz que, bom, regulamentar, vamos às vantagens. Regulamentar a profissão, esse projeto de lei regulamenta a profissão, a prática da prostituição e a vantagem é que a gente faz isso por uma ocupação que está prevista há muito tempo na relação do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o Ministério coloca lá a prostituição na sua relação de trabalho, mas essa profissão nunca foi regulamentada, embora haja um movimento de mulheres prostitutas desde o início dos anos 80, reclamando, demandando por essa regulamentação. E a gente negando essa regulamentação. É importante lembrar que antes de eu ser deputado federal, não nessa legislatura, mas noutra, o deputado Fernando Gabeira propôs um projeto aqui e esse projeto foi arquivado, infelizmente. Bom, esse projeto, ao regulamentar a prostituição e ao descriminalizar a casa de prostituição por meio desse projeto, a gente permite uma fiscalização do Estado sobre as casas. Claro, se a casa sai da clandestinidade, sai da ilegalidade, passa a operar na legalidade, o Estado pode fiscalizar essas casas. Não só no sentido de coibir, de combater a exploração sexual de mulheres e de crianças e adolescentes, porque hoje, talvez vocês não saibam, mas muitas mulheres prostitutas são impedidas de denunciar exploração sexual de crianças nessas casas. Elas veem crianças, meninas, sendo exploradas lá e elas não podem dizer nada, sabe por quê? Porque a casa opera na ilegalidade e elas podem ser assassinadas por quadrilhas de exploradores montadas ou presa como coadjuvante, como cúmplice, na verdade, da exploração sexual. Então, elas não podem dizer isso. Nós precisamos, portanto, legalizar, não só para permitir que o Estado fiscalize, no sentido de coibir a exploração sexual de mulheres e de crianças e adolescentes, mas também no sentido de levar políticas públicas de saúde da mulher e de prevenção às DST-AIDs de maneira clara para essas casas. É preciso que se faça isso. Então, o enfrentamento das DSTs tem que passar pela legalização dessas casas, volto a dizer, levando em conta que a grande maioria das mulheres, o proletariado da prostituição, digamos assim, exerce seu trabalho, sua profissão numa casa de prostituição. Bom, a outra vantagem desse projeto, da regulamentação da prostituição, é combater a corrupção policial. Por que vocês acham que as casas operam mesmo sendo crime? Por que existem casas de prostituição Brasil afora? Por que? É claro que quando os policiais identificam uma casa de prostituição, para que aquela casa continue funcionando, não seja denunciada e fechada, eles cobram uma propina. Nós estamos, portanto, ensejando a corrupção policial. E se esse projeto for aprovado, a gente incide na corrupção policial, a gente combate a corrupção policial. Por fim, a questão da liberdade individual. A gente precisa reconhecer que entre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres está o direito de escolher ser prostituta, se dedicar a essa ocupação. É um direito e quem somos nós para chegar para uma mulher que está dizendo para nós eu escolhi ser prostituta que ela fez a escolha errada. Ora, ela tem essa liberdade, assim como eu tive a liberdade, de escolher ser jornalista e não gostaria que ninguém se metesse na minha escolha, com todos os riscos que tem a profissão de jornalista. Então, nós temos que pensar também nessa perspectiva, na perspectiva da liberdade individual. As objeções mais frequentes, regulamentar a prostituição vai aumentar o número de prostitutas? Essa é a afirmação mais estúpida que eu já vi na minha vida. Primeiro, a partir do pressuposto que toda mulher guarda em si uma prostituta ou toda mulher guarda em si uma vontade de ser uma prostituta e está esperando só regulamentar para dizer, oba, a partir de agora eu vou trabalhar num bordel. Isso não é verdade. Não é verdade. Primeiro, tem que parar e derrubar esse mito. Não é porque a gente vai regulamentar a profissão de prostituta ou a prática da prostituição. Exatamente. A gente vai aumentar o número de mulheres prostitutas. Gabriela Leite costuma usar uma comparação muito engraçada. Quando a profissão de sociólogo e antropólogo foi regulamentada, quando houve a demanda pela regulamentação dessa profissão, não aumentou o número de antropólogos e de sociólogos por conta disso. Muito pelo contrário. A gente só vai garantir segurança jurídica àquelas profissionais que escolheram trabalhar ou que por circunstâncias da vida foram trabalhar como prostitutas. Porque isso também precisa ser levado em conta. Muita gente trabalha como gari não é por escolha. Trabalha por circunstâncias. Mas é porque trabalha como gari por circunstâncias que ele vai deixar de ser privado de direitos? Ele vai ter que exercer essa profissão sem segurança? Não. De jeito nenhum. Outra objeção é dizer que há mulheres que estão descontentes com a sua profissão de prostituta. Ora, há mulheres que estão descontentes com a sua profissão de professora. Não é verdade? Mulheres que sofrem violência na escola por parte de alunos que estão estressadas pela carga horária, pelo salário de fome que recebem como professoras estão descontentes com a profissão. e há por que elas estão descontentes com a profissão que a gente não vai regulamentar a profissão? Que a gente não vai garantir essa segurança jurídica? Que história é essa? Há muitos profissionais que estão descontentes com a sua profissão. Esse não é argumento para se utilizar, para negar às mulheres prostitutas a regulamentação da sua profissão e os seus direitos. Dizem que o projeto não contempla as prostitutas pobres. Pensa só naquela prostituta de classe média autônoma que se prostitui pela internet. Isso não é verdade. O projeto visa, sobretudo, o proletariado da prostituição na medida que enfrenta de maneira clara, honesta, a descriminalização das casas de prostituição. É preciso descriminalizar a casa, o projeto enfrenta isso e o projeto enfrenta uma reinterpretação dessa figura hoje conhecida como um cafetão. Volto a dizer, não estamos falando dos exploradores sexuais, mas do mediador dos programas. Fundamental. Outra questão, sobretudo, as abolicionistas, as feministas abolicionistas que costumam criticar o projeto, eu acho curioso quando mulheres tentam falar em nome de outras. As feministas abolicionistas querem falar em nome das prostitutas para dizer para as mulheres prostitutas o que é melhor para elas. Ora, é melhor ouvir as mulheres prostitutas. se elas estão dizendo que o melhor para elas é a regulamentação, quem sou eu para dizer que a profissão não tem que ser regulamentada porque ela tem que ser abolida? Quem somos nós para defender a abolição da prostituição se a prostituição é citada na narrativa humana mais antiga que é o poema Gilgamesh? e é citado e é citado também na própria bíblia e se a bíblia cita a prostituição é porque a prostituição existe desde pelo menos 3 mil anos portanto também as feministas de esquerda inclusive feministas do meu próprio partido que questionaram esse projeto argumentam de que a prostituição é um subproduto do capitalismo e que portanto entra na perspectiva da exploração não só sexual mas exploração da força de trabalho do corpo da mulher ora a prostituição existe antes do capitalismo se constituir como um como um modo de produção como uma economia a prostituição existe muito antes portanto a gente não pode culpar o capitalismo de mais a mais a gente vive numa sociedade capitalista e todos nós somos força de trabalho eu uso o meu braço para escrever eu uso o meu cérebro eu o ator usa o corpo a prostituta usa o corpo só que usa sobretudo seus órgãos sexuais e muitas nem usam os órgãos sexuais algumas funcionam como terapeuta na verdade chegam lá e conversam com o cliente nem chegam a transar numa das audiências que eu fiz teve uma prostituta do Rio de Janeiro da Vila Mimosa que ela disse olha eu tenho um cliente há 22 anos eu falei isso não é isso não é uma clientela é um casamento praticamente porque há 22 anos ela está com um cara e é o mesmo cliente fixo o cliente não troca então inclusive para provar que nem todo cliente é um predador sexual depois quero lembrar para vocês que esse movimento das mulheres prostitutas não é um movimento nacional é um movimento internacional e na França a ministra da mulher quer dizer o ministério da mulher a ministra da mulher é abolicionista e ela anunciou uma política um conjunto de políticas para erradicar a prostituição e o movimento das prostitutas naquele país foi lá e disse alto lá quem é você para falar em nome de nós mulheres prostitutas nós não nós não defendemos a abolição da prostituição porque nós escolhemos ser prostitutas é um direito nosso e está dentro dos nossos direitos sexuais e reprodutivos bom então para uma fala inicial assim é essa eu agora abro aqui para a mesa para o presidente da CPI do tráfico para a deputada Flávia Moraes que é relatora dessa CPI para fazer as suas considerações Sida e Lourdes e Sida podem também fazer complementos porque eu imagino que vocês devem ter ficado tímidas no primeiro momento mas vocês podem soltar o verbo aqui e falar em nome mesmo da categoria tá bom? Obrigado que não não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento no meu estado de São Paulo